na pessoa da doutora Sabine Miller, que estava presente na solenidade anterior, mas deve estar entrando aqui nessa solenidade agora. Quero cumprimentar muito carinhosamente o vice-presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, doutor Pedro Cascais Neto, e os conselheiros estaduais, que aqui representam todo o Conselho Estadual da Seccional, nas pessoas da doutora Gabriela Almeida Marcon, procuradora federal da melhor categoria, doutora Giane Bruschi-Bello, advogada competentíssima, e o meu querido amigo Rodrigo Fernandes Pereira, advogado da melhor qualidade, que aqui representa a advocacia como ninguém. Quero cumprimentar também as autoridades que irão apadrinhar vocês nessa cerimônia. Em primeiro, o presidente da subsessão de Biguassu, esse aponta firme, doutor Carlos Eduardo Marinho, que bom tê-lo aqui, Carlos Eduardo, representando como presidente que é eleito a subsessão de Biguassu. Quero cumprimentar o doutor Gustavo da Silva Gesser, que é conselheiro da subsessão de Palhoça e membro titular da oitava turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, aqui representando a subsessão da Palhoça, na pessoa do doutor Leandro Rachadel. Quero cumprimentar aqui esse expoente da advocacia, essa mulher extraordinária, presidente Herta de Sousa, presidente da subsessão de São José, e que aqui representa, junto com seu tesoureiro, esse é um grande amigo, o professor Jefferson Antônio Sbardella, que muito nos honra com a sua presença, o presidente da Comissão da Jovem Advocacia da Subsessão de São José, doutor João Destro Pessoa, e a presidente da Comissão da Mulher Advogada, também de São José, doutora Isita Martins. Meu Deus, a ETA traz todo mundo. Isso é que é respaldo. Quero cumprimentar a diretoria da Escola Superior da Advocacia, na pessoa do doutor Tiago Martinelli, que está aqui, ao vivo e a cores, o presidente da Jovem Advocacia, aqui da seccional da Comissão da Jovem Advocacia, o unipresente e multimídia, doutor Arthur Bobson. Quero cumprimentar a autoridade mais federal que está presente a essa entidade, o presidente do Instituto dos Advogados de Santa Catarina, professor Gilberto Lopes Teixeira, que muito nos honra, porque acabou de ser eleito presidente do Colégio Brasileiro de Institutos de Advogados do Brasil inteiro. Quero cumprimentar aqui o doutor Anacleto Caname, o dileto amigo, presidente do Tribunal de Ética e Disciplina, uma das pessoas que mais pode aconselhar vocês sobre ordem dos advogados do Brasil. Não conheço ninguém que entenda mais de OAB do que ele. Quero cumprimentar o meu queridíssimo amigo, o doutor Ezair Moira, presidente da OAB Preve, o braço previdenciário da OAB, o presidente Gaspar Laus, do Cicobi Advocacia, na pessoa do seu diretor financeiro, doutor Marco Antônio Mendes Esbissa, o Cicobi, que é a mais bem-sucedida experiência cooperativista de crédito do país. E nós temos aqui a nossa disposição em Santa Catarina. Quero cumprimentar o presidente Renato Boabaide, da Associação dos Advogados Criminalistas de Santa Catarina, aqui representado pelo doutor David William, dos prazeres. Que seja muito bem-vindo, David. Quero cumprimentar o doutor Fabrício, que estava comigo na outra sessão agora há pouco, presidente da ACAT, Associação Catarinense dos Advogados Trabalhistas. Meu querido amigo, doutor Diogo Pitsica, presidente da ATESC, da Associação dos Advogados Tributarhistas do Estado de Santa Catarina. A doutora Luciana, e professora de ESCOL, doutora Luciana Faísca Narraz, ela é presidente do capítulo catarinense do IBDFAN, Instituto Brasileiro de Direito de Família. E o doutor Gustavo Amorim, também conselheiro estadual, presidente da A7, uma das principais entidades associativas do direito tributário. Eu sou o doutor Eduardo de Melissouza, secretário-geral da Ordem dos Advogados, e quero dar as boas-vindas a todos. E, por favor, vamos rodar o vídeo institucional para a gente abrir essa solenidade. Muito obrigado. O meu pai acabou tendo um engavetamento e eu saí de casa, como eu estava, era verão, e fui para a delegacia para acompanhar naquele momento. E na hora que o meu pai e o meu irmão foram atendidos, o policial já deu um curto totalmente fora do vínculo comum, bateu na mesa, gritou, e disse que ele ia dizer quem estava certo e errado no episódio. E aí foi onde eu me identifiquei com o advogado. Aí foi onde ele pegou e saiu de trás do balcão e começou a me agredir e agredir a minha família. Na realidade, foi uma agressão verbal e física, né? Na hora eu fiquei até assustada, porque a gente não é acostumada com isso, principalmente na profissão, eu jovem advogada. E eu lembro que, na hora, sim, me veio na mente que eu preciso ligar para a OB, preciso ter um respaldo. E eu fui ameaçada ali fora. Então, esse foi um dos momentos mais difíceis, porque aquilo veio na mente. Será que eu dou andamento nesses procedimentos? As prerrogativas e a valorização profissional são imprescindíveis para o exercício da advocacia. Estas as razões de existir da Ordem dos Advogados do Brasil. Seja através do plantão 24 horas das prerrogativas, seja através do plantão do processo eletrônico, buscamos garantir ao advogado um bom atendimento, em especial o pleno acesso à justiça. Buscamos, através de uma gestão eficiente, inovadora e inclusiva, garantir melhores condições para a advocacia catarinense, quando propiciamos 227 salas de apoio à advocacia em unidades prisionais, delegacias e fóruns. Buscamos também aperfeiçoar a nossa gestão através de uma OB 100% digital, que garanta ao advogado ainda mais agilidade. Através de uma gestão eficiente, inovadora e inclusiva, estamos a propiciar mais espaços para as mulheres e os jovens em posição de liderança. Temos um Conselho Estadual, eficiente e atuante, que busca lutar pelas prerrogativas da advocacia catarinense. Através do programa Papo de Colega, visitamos advogadas e advogados em todos os rincões do Estado de Santa Catarina, buscando ouvir as demandas, buscando receber sugestões para a nossa gestão e, assim, propiciar e garantir uma gestão cada vez mais inclusiva. A Caixa de Assistência dos Advogados de Santa Catarina tem como missão proteger, acolher e prestar assistência a toda a advocacia catarinense e seus familiares. Nossa missão neste triênio é proporcionar saúde, esporte, entretenimento e conhecimento. Saúde, nós temos a campanha Mais Caas que Saúde. Com relação ao esporte, a nossa preocupação é cuidar do bem-estar da advocacia. O entretenimento, nós temos a colônia de férias. E o conhecimento, a Caixa é uma grande parceira da ESA e das comissões. Nosso grande desafio hoje na Escola Superior de Advocacia é atingir o maior número possível de advogadas e advogados em todo o Estado de Santa Catarina, levando cursos de capacitação e aprimoramento. Pensando na inclusividade, nós ouvimos a advocacia catarinense por meio de uma pesquisa na qual identificamos as demandas de cada uma das subseções do Estado. Os cursos presenciais estão indo em cada uma das subseções do Estado com professores de excelência, professores que são referência em várias áreas do direito. O nosso Ensino à Distância, por meio do canal do YouTube da ESA, possui mais de mil horas-aulas com vários cursos 100% gratuitos. O nosso objetivo é que a advocacia catarinense preste um serviço de excelência que possa ser referência. Quem ganha é a advocacia, quem ganha é a sociedade, quem ganha é a cidadania. Eu lembro que eu cheguei na minha casa, a primeira frase do meu pai foi, Tatiana, tu vai ter coragem de levar isso adiante? Eu lembro que eu inspirei fundo e falei para o meu pai, pai, eu sou advogada, eu estudei, eu preciso fazer jus a isso. E eu tenho a ordem, eu preciso desse momento. Eu acho que vai ser bom não só para mim, pai, como advogada, mas para toda a nossa classe, principalmente para o jovem advogado. Então eu não posso ter medo, porque o medo não faz parte da advocacia. E eu me senti segura, e nesse momento, quando eu recebi, eu telefonei uma dúzia de apresentação da ordem, dizendo, não, a gente está com você, isso é importante. Buscamos garantir as prerrogativas da advocacia através do diálogo institucional, e se for necessário, através do enfrentamento. com coragem, com destemor e luta sempre pela melhor valorização profissional. Muito obrigado. Obrigado, eu queria, ao agradecer, lembrar aos senhores que esse vídeo, ele é a ilustração de uma, talvez do elemento, do momento mais importante da vida do advogado, que é quando ele se sente só diante do abuso de prerrogativas feito por uma autoridade. Então, esse é um caso que é emblemático, porque vocês não estarão sós, vocês terão todo o apoio da ordem dos advogados. E lembre-se, hoje vocês se tornam elos dessa corrente, e uma corrente, a força de uma corrente, se mede pelo seu elo mais fraco. Então, é importante que todos sejamos fortes exatamente nisso, nessa união. É isso que a gente tem que lembrar. Nós somos o que são as nossas prerrogativas. Hoje mesmo, o presidente Rafael Horn esteve presente na Câmara de Vereadores de Florianópolis para assistir à tramitação do projeto que criminaliza a quebra de prerrogativa por servidor público municipal. Nós já conseguimos isso ao nível federal e agora estamos conseguindo também ao nível estadual, fechando um grande ciclo de proteção das nossas prerrogativas. Eu queria convidar agora, para um momento mais importante do nosso final de tarde, início da noite. Eu vou fazer aqui uma homenagem à minha amiga Herta e vou pedir para uma advogada Josefência. A doutora Gabriela Ferraz-Gerent está presente? Doutora Gabriela Ferraz-Gerent. É só para você falar, para você vir aqui para frente. Cadê a Gabriela? Oi, Gabriela, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Você vai ser a voz do nosso juramento. Eu pediria a todos os demais compromissandos que permaneçam com o seu microfone desligado, mas que, assim como a Gabriela, estendam a sua mão direita para nós procedermos ao juramento, repetindo juntamente com a Gabriela a seguinte promessa. Vamos lá, Gabriela. Prometo Prometo Exercer a advocacia Exercer a advocacia Com dignidade e independência Com dignidade e independência Observar a ética Observar a ética Os deveres e prerrogativas profissionais Os deveres e prerrogativas profissionais E defender a Constituição E defender a Constituição A ordem jurídica do Estado Democrático A ordem jurídica do Estado Democrático Os direitos humanos Os direitos humanos A justiça social A justiça social A boa aplicação das leis A boa aplicação das leis A rápida administração da justiça A rápida administração da justiça E o aperfeiçoamento da cultura E o aperfeiçoamento da cultura E das instituições jurídicas E das instituições jurídicas Parabéns, Gabriela, parabéns a todos A partir desse exato momento Os senhores fazem parte dessa corrente Gabriela, você me desculpa O juramento é um pouco longo Mas ele é longo Porque longas são as nossas responsabilidades Como eu disse A partir de agora É importante que você compreenda Que todos vocês compreendam A amplitude da ordem dos advogados do Brasil Que pode questionar inconstitucionalidades No Supremo Tribunal Federal Que pode questionar improvidades Em ações coletivas Que tem todas as prerrogativas Que até o próprio Ministério Público tem A OAB seria o nosso quinto poder constitucional E isso é muito importante Que vocês tenham consciência disso Feito esse juramento Eu vou convidar os compromissandos E seus padrinhos Para proceder à chamada de seus afilhados E fazer logo em seguida A sua breve oração A eles de boas-vindas Eu gostaria que cada compromissando Quando fosse chamado Que falasse o seu nome Ou se dissesse presente Para que ele fique juntamente Com a carteira que vai aparecer virtualmente Para poder bater o print Esse print histórico Para a vida de todos E a cada um de vocês Eu queria convidar O representante da subseção de Biguassu Doutor Wagner Batista Cardoso Por favor, doutor Wagner Para vir aqui à frente Proceder à chamada Dos seus afilhados E logo em seguida A sua breve O seu breve cumprimento A sua breve saudação Por favor, doutor Wagner Vossa Excelência Tenha a palavra Boa tarde, doutor Eduardo Mello Na verdade O Wagner estava exercendo O cargo de presidente Na minha ausência Que eu estava licenciado Mas já retornei Então Eu fiz a chamada certa Eu fiquei com medo De não ter Porque no início Eu te cumprimentei Então eu te cumprimentei certo É só porque No protocolo Apareceu aqui O doutor Wagner Mas esse é ponta firme Doutor Carlos Eduardo Marinho Presidente da subseção De Biguassu Está com a palavra Para fazer a chamada E a oração Aos seus afilhados Por favor Pode chamar O primeiro Presente Sou eu Cristian Seja bem-vindo Cristian Já está com ela na mão Já estou com ela na mão Por favor Carlos Eduardo Pode proceder A chamada dos demais Doutor Cristian Machado Já foi chamado Quem é o próximo? Vou fazer aqui Doutor Douglas Francisco dos Santos Deixa eu ver Acho que o Carlos Eduardo Não está Não, não está Eu acho que Eu acho que caiu Eu vou proceder A chamada então É Eu queria chamar O doutor Douglas Francisco dos Santos Ele está presente? Não A doutora Joana Rosa de Oliveira Está presente? Também não O doutor Lucas Cury Xerém da Silva Também não Eu não sei se o O presidente está conseguindo fazer o contato Ele entrou tão altivo Eu achei que aquele sinal estava tão forte Que ele não iria perder Bom Ele não está presente Então Mas tenho certeza Que ele me outorgaria Plenos poderes Para dar a saudação a vocês Queria cumprimentar Aqui o Cristian Que prestou o compromisso E recebeu agora A sua credencial Cristian Não A advocacia se mede Por vários Por vários Pilares Claro que Exige a boa técnica Claro que exige O talento O esforço O suor A resiliência Mas Eu tenho certeza Que o presidente Da subseção de Biguassu Diria o seguinte Além disso A ocupação de espaços É fundamental Para qualquer advogado E não há espaço melhor Para ser ocupado Do que A da própria OAB Nós temos Centenas de comissões À tua disposição Nós temos Espaço Para que vocês Possam aprender Na Escola Superior Da Advocacia Nós temos Nesse exato momento Mil horas De cursos Gratuitos À disposição De vocês No Youtube Da Escola Superior Da Advocacia Nós temos Os braços sociais Como a caixa De assistência Nós temos E isso Em todas As subseções Nós temos Os braços sociais E até o braço Financeiro Você conhece Algum banco Que você tenha O telefone Do presidente Do banco Pois é No Cicobi Advocacia Você tem O telefone Do presidente Do banco E reclama Direto com ele Como eu faço Então Christian Você e os demais Sejam muito 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 bem-vindos A essa nova instituição A esse novo momento Da vida Lembre-se Que a advocacia É acima de tudo Permanecer De pé No final do dia Ok Então Que todos os restos Dos dias Da sua vida Você permaneça De pé No final do dia E tenha Essa Essa força Essa resistência Resiliência Para se manter Firme Na tua vocação Na tua fé Seja muito Bem-vindo O Carlos Eduardo Não voltou Ainda Ele deve Ter caído O sinal dele Mas eu acho Que eu falei O suficiente Por ele Em procuração Mas sempre Que você puder Vai lá tomar Um café Com ele Na sede Da OAB De Biguassu E eu tenho certeza Que ele vai ratificar As minhas palavras Tá bom Christian? Um abraço Para você Seja muito bem-vindo E eu queria Convidar agora O doutor Gustavo Da Silva Gesser Não sei se ele está presente Doutor Gustavo Ele está representando O presidente Doutor Rachadel Presidente da Subsessão De Palhoça Para fazer A chamada E a oração A saudação Aos seus Novos afilhados Está presente Doutor Gustavo? Boa tarde Doutor Eduardo Tudo bem? Está ali Está aí Apareceu Olá Gustavo Tudo bem? Seja muito bem-vindo Você está com a palavra Para proceder A chamada E logo em seguida A saudação Aos seus novos afilhados Por favor Vamos lá Doutor Ângelo Henrique Heinz Salmo Está presente? Doutor Ângelo Por favor Se tiver Verificar só Se o microfone Está ligado Ou desligado Passar o próximo Doutor Eduardo Por favor Pode seguir Agora Doutor Doutor Sabino Cardoso Por Sena Doutor Está presente? Próximo Doutor João Batista De Freitas Júnior Doutor João Leonardo Coutinho Carvalho Doutor João Doutor Júnior Otávio Martins Doutor Doutor Mateus Verzola De Oliveira Santos Presente Bem-vindo Doutor Mateus Obrigado Doutor Doutora Micaele Medeiros Dantas Presente Aqui Oi Bem-vinda Doutora Micaele Muito Obrigada Doutor Michelangelo Dias Cardoso Doutora Paola Rodrigues da Fonseca Doutora Tatiane Alves de Brito Doutor Vitor Broerin da Silva Doutor Vilso Eliseu de Moraes Júnior Estagiário Doutor Eduardo Carlos Eduardo Santiago de Castro Como é bonita essa carteira azul, né? Por favor eu tenho a palavra para para a saudação Início eu gostaria de agradecer o convite do doutor Rafael Horn a fim de representar a nossa subseção da UAB de Palhoça Michel Solini Saudar do excelentíssimo doutor Eduardo de Males Souza nosso secretário geral da seccional da UAB de Santa Catarina em nome de quem saúda as demais autoridades aqui presentes Saudar também os nossos novos advogados da subseção de Floripa São José Beiguaçu e especial de Palhoça sejam todos muito bem-vindos à advocacia e à nossa seccional da UAB de Santa Catarina doutor como representante da subseção da Palhoça neste ato eu não podia me furtar de desejar a todos boas-vindas convidar para que neste novo ciclo que a gente está iniciando agora em 2021 os nossos novos colegas doutores e doutoras procurem aproveitar todo o ambiente que a UAB seja na seccional ou nas suas subseções proporciona aos seus pares como a gente já foi destacado pelo doutor Eduardo e também vai ser ressaltado mais à frente a UAB hoje procura já há muito tempo conferir aos seus membros sejam advogados e estagiários toda estrutura necessária para que vocês possam exercer a advocacia seja por intermédio dos cursos de capacitação seja pelas suas comissões temáticas inclusive dentro da nossa subseção de Palhoça nós temos comissões muito atuantes muito fortalecidas com a participação massiva dos nossos advogados assim como por todas as outras possibilidades que a UAB hoje proporciona aos seus membros destacar que o ato que a gente está realizando hoje representa o primeiro passo de toda uma caminhada que vocês novos colegas vão percorrer ao longo das suas vidas profissionais então o que a gente pode destacar que desejamos que todos vocês atuem com ética com lisura com probidade boa fé e acima de tudo honrem e valorizem a profissão que escolheram doutor eu também gostaria de aproveitar a oportunidade para enaltecer o trabalho de toda a nossa diretoria da CAASC dos conselhos federais dos conselheiros federais estaduais que nos representam e demais advogados e colaboradores que durante esse período da pandemia tem procurado trabalhar incansavelmente isso a gente pode vivenciar no dia a dia e no convívio com os colegas o quão o esforço sobrenatural que todos vocês têm trabalhado despendido para que a gente possa estar de fato exercendo a advocacia com toda a plenitude possível não é um momento fácil para a gente desde março nós estamos aí convivendo com essa com essa pandemia dificuldade nas relações interpessoais para nós advogados eu pelo menos eu acredito que todos vocês sentem muito nessa dificuldade da gente não ter o convívio presencial então isso sem dúvida nenhuma todo o trabalho que a OAB tem feito sobretudo de interlocução também com as instituições em especial o Poder Judiciário isso tem sido incansável e é muito louvável da parte de todos esses que tem trabalhado em nosso favor obrigado doutor Eduardo e mais uma vez saúde e desejo muito sucesso a todos os novos colegas muito obrigado Gustavo gentileza tua realmente a gente está terminando esse ano atípico estamos cansados estamos esgotados a gente às vezes esquece que nós somos seres gregários por natureza nós gostamos do contato pessoal do contato físico e quando nos privam do contato físico a gente definha um pouco a gente fica mais mal-humorado a gente fica mais intransigente a gente fica entristecido e eu acho que esse foi o grande desgaste desse ano essa tristeza latente de não poder estar hoje abraçando a todos e a cada um e desejando as boas-vindas pessoalmente acho que essa nossa gregariedade é que está fazendo falta nesse exato momento mas Gustavo realmente desde o dia 18 de março quando foi decretado os primeiros locautes aqui em Santa Catarina a gente teve que se reinventar virtualmente só para você ter uma ideia eu devo ter assinado e entregado esse ano virtualmente com certeza perto de duas mil credenciais e quero te dizer o seguinte muitos estados dez vezes maiores do que o nosso não entregaram nenhuma porque não conseguiram se reinventar e isso é uma coisa que só atrapalha a vida e nós aqui é importante Micaele Sandra Cristian todo mundo que está aqui nos assistindo que vocês saibam que nós estamos aqui para facilitar a sua vida para servir a vocês e não nós nos servirmos de vocês nós servimos a vocês e isso é importante o trabalho aqui Micaele é absolutamente voluntário ninguém ganha um tostão e nós estamos aqui o dia inteiro para trabalhar para vocês para ajudar a vocês para viabilizar vocês e proteger vocês então muito obrigado Gustavo eu faço questão agora com muita honra convidar uma das mulheres mais especiais que eu já conheci na minha vida aliás ela não é uma mulher ela é feminina mas ela é uma força da natureza doutora Herta de Souza presidente da subsessão de São José ela tocaria com tranquilidade um ministério do governo federal sozinha e para que minha querida Herta deixa eu te ver onde é que você está está ali de vermelho lindíssima para proceder a chamada de seus afiliados e depois logo em seguida fazer a saudação a eles Herta com muita honra você está com a palavra muito obrigada doutor Eduardo Mello então seguindo aqui o protocolo todos me ouvem? sim ok então vamos passar a nominata aqui dos novos advogados doutora Caroline Gomes Comelli Gerent está presente? por favor abrir o microfone doutora Caroline Carolina Próximo por favor doutor Diego Roberto de Oliveira não está presente? próximo por favor doutor Edmilson Pereira Mendes doutor Gabriel Cardoso doutora Gabriela Ferraz Gerent presente seja bem-vinda doutora obrigada doutor Jorge Tony Rodrigues doutor Hugo Seite 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 doutora Karen Juliana de Aparecida Costa Kel estou presente boa noite doutora boa noite doutora seja bem-vinda obrigada doutora doutora Caroline da Silva Grando doutora Liene Ignacio de Souza Elias doutora doutora Marcele Cristine de Oliveira doutora Mariane Bruscato presente doutora Oi doutora seja bem-vinda muito obrigada doutora Maiara Marque doutora Nazaré Carita Ribolo Zucchelo Doutor Nilceu não é doutor Nilceu Antoninho Salgado Neto presente doutora seja bem-vindo doutor obrigado e a estagiária Evelyn Farias Bresciani Ok então passo agora a minha fala de três minutos primeiramente agradecendo as palavras carinhosas a mim dirigida pelo nosso secretário geral do Albed Santa Catarina o doutor Eduardo Melo e Souza aqui representando o nosso presidente doutor Rafael Rony um cumprimento especial também ao nosso vice-presidente presidente da Caixa de Assistência dos Advogados Santa Catarina o doutor Pedro Cascais Neto que aqui representa a doutora Cláudia da Silva Prudêncio um cumprimento também especial aos conselheiros federais e aos conselheiros estaduais aqui presentes Gabriela Almeida Marcon Giane Bruschi Belo e ao doutor Rodrigo Ferreira Pereira um cumprimento também muito carinhoso aos meus colegas presidentes de subseção na pessoa do doutor Carlos Eduardo Marinho talvez ele ainda esteja aqui eu estou pelo celular eu não estou conseguindo ver todos tá mas fica o meu abraço o nosso conselheiro da subseção de Palhoça e também membro da oitava turma do TED o doutor Gustavo da Silva Gesser aqui representando o presidente Leandro Rachadel um cumprimento também especial a toda a diretoria da subseção de São José em especial aqui o presidente da OAB Jovem doutor João Destre Pessoa e a presidente da comissão da mulher advogada doutor Isita Martins também aqui presente nesta solenidade deixar o meu abraço também ao diretor da ESO doutor André Janis o presidente da OAB Jovem Santa Catarina doutor Arthur Borbicin o nosso presidente do Instituto dos Advogados de Santa Catarina o doutor Gilberto Lopes Teixeira o nosso presidente do Tribunal de Ética da nossa seccional doutor Anacleto Canan o presidente da nossa OAB Prévio doutor Isair Meure o diretor financeiro da nossa Sicóbia Advocacia o doutor Marco Antônio Mendes Esbiça aqui representando a nossa associação dos Advogados Criminalistas do Estado de Santa Catarina o doutor David William dos Prazeres o nosso presidente da CATE doutor Fabílio Mendes o presidente da ATEST doutor Diogo Pitsica e todas as demais autoridades que estão presentes e eu não consegui identificar porque eu estou pelo celular aqui então buscando fazer e nominar a todos sintam-se abraçados mas as estrelas da noite neste momento são vocês jovens colegas advogados a quem eu me dirijo agora aos colegas de Palhoça de Biguassu da Seccional e um pouquinho mais especial para os que estão inscritos aqui na subseção de São José eu digo a vocês que faço minha as palavras do doutor Eduardo Mello que muito bem se pronunciou também o colega da subseção de Palhoça a UAB é isso a UAB é a nossa casa a UAB passa a ser agora a segunda casa de vocês e aqui na subseção de São José nós primamos pela integração das comissões foi falado anteriormente da importância de vocês conhecerem a instituição a qual vocês passam a pertencer então a subseção de São José está de braços abertos para recebê-los e trazer a vocês as informações de como funcionam as comissões aqui em São José nós temos diretoria conselho e 26 comissões temáticas para vocês escolherem e poderem participar ativamente claro que neste momento a gente gostaria de estar fazendo uma solenidade com todos os familiares tirar foto na bandeira que todo mundo gosta porém com esse momento de pandemia como também já foi falado nesse desafio desse ano a situação modificou-se e a gente teve que se readequar então meus queridos colegas se tem um conselho que como presidente eu gostaria muito de dizer para vocês é que vocês ajam com muita ética no desempenho das suas atividades profissionais que continuem estudando porque a faculdade parou mas a legislação ela modifica todos os dias então a gente tem que estar em constante aperfeiçoamento profissional certo procurem as subseções os cursos da ESA e se aperfeiçoem sempre porque nós vamos falar em nome das partes nós temos que conhecer a lei para falar em nome das partes então sejam profissionais e sejam em excelência naquilo que vocês vão desenvolver e também ajam sempre com cordialidade com todos do sistema de justiça e com os colegas com todos os colegas sempre pensem nisso o cliente passa e o colega advogado vai ser sempre seu colega advogado eu sei que eu tenho três minutinhos eu gosto de falar como todo advogado como toda advogada mas eu gostaria de deixar então uma mensagem final dizendo para vocês virem participar da subseção a gente continua à disposição e a minha mensagem aproveitando esse ensejo de final de ano desejar a todos vocês a todos seus familiares um feliz natal e um ano novo cheio de realizações que seja melhor que este de 2020 que a gente vem enfrentando tá certo precisando eu estou à disposição e a nossa diretoria também um grande abraço um beijo no coração de todos obrigado doutor Eduardo eu que agradeço Herta palavras lembrou e lembrou nunca é demais lembrar nós estamos numa época de natal e o ano foi tão difícil que a gente até se reconforta um pouco em ter esse feliz natal de vocês aí um abraço a todo mundo estou vendo aqui a Isita está ali no escurinho estou vendo a Isita e dá um abraço em toda a sua diretoria vocês sabem o carinho que a gente tem por São José aqui eu queria convidar agora eu vou fazer uma quebra de protocolo que me foi feito um pedido pessoal doutor Wilson Knoner está presente Wilson você está presente você me mandou uma mensagem aqui sou o presidente Lúcio está ali doutor Wilson você não tem a listagem eu vou proceder a chamada para a entrega virtual das carteiras mas logo em seguida eu vou lhe passar a palavra para fazer a saudação porque você tem bons amigos ali e aí quando faz um pedido a gente podendo fazer a gente faz aqui não tem problema nenhum seja bem-vindo eu vou proceder então a chamada dos novos advogados aqui de Florianópolis e chamo primeiro o doutor Rafael queres doutor Rafael está presente não eu passo então ao doutor Rodrigo Franken Rodrigues isso é um nome para um advogado cadê ele não está também quero chamar aqui com muito prazer o doutor Rodrigo Raitani não doutor ah esse eu já entreguei doutor Rodrigo Tolentino de Carvalho Colasso não por coincidência ex-presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina mas esse eu já entreguei ele já prestou o juramento na minha presença doutora Sandra Mara da Costa presente aqui olá Sandra seja bem-vinda à sua casa tá seja muito feliz na sua carreira obrigada doutor tá aí a tua carteira pode bater a foto faz um print doutora Sinara Moraes Silveira doutora Soraya Jassanan Lessa Ribeiro presente olá Soraya seja bem-vinda à sua casa tá seja muito feliz doutora mais do que justo doutora Temes Severo dos Santos presente doutor Eduardo olha só quem tá ali doutora Temes foi minha aluna o ano passado tão criança alguns anos passados né doutora Eduardo não foi o ano passado eu nunca eu sempre seja bem-vinda a Temes que bom te ter aqui muito obrigada lembra sempre do que eu te falei o olho do tigre a partir de agora tá um grande abraço igualmente doutor um abraço doutor Tony Alves Monteiro presente doutor Tony o motivo do pedido seja bem-vindo obrigado doutor doutor Vitor Hugo Emerim Moreira presente doutor o nome de poeta seja bem-vindo Vitor Hugo obrigado doutor Vinícius Coinasque Borges de Oliveira não está doutor Vitor Roldão Costa de Barros também não e o doutor Wesley Schaefer dos Santos também não esses vão ter que refazer então o compromisso está ali safou no último minuto isso aí dentro do prazo ainda doutor Wesley seja sempre bem-vindo essa sua nova casa tá aqui a sua carteira e eu agora com muito prazer doutor Wilson Kroner passo-lhe a palavra para fazer a saudação aos seus novos afilhados caríssimo doutor Eduardo Melo de Souza nosso ilustre secretário-geral da seccional catarinista da ordem dos advogados do Brasil sua pessoa movimento dos demais integrantes da diretoria da OAB os representantes presidentes das subsessões também em especial aos novos colegas as novas colegas que hoje são investidas dessa relevante função esse mundo público que a constituição nos dá que desempenharmos essa elevada função de participar da administração da justiça sem dúvida nenhuma é uma nova jornada um desafio mas tenho certeza que a biografia de cada um até aqui o presente momento dá testemunho de que o futuro será exitoso quero cumprimentar a todos os novos colegas advogados de forma muito especial na pessoa do doutor Tony Alves Monteiro um amigo de longa data pessoa extremamente ética disciplinada e que me deixa muito feliz em vê-lo ingressando hoje nos quadros da seccional catarinense a todos os advogados então os meus cumprimentos e desejos de uma carreira promissora muito obrigado doutor Eduardo Mello eu que agradeço doutor Wilson seja sempre muito bem-vindo que bom eu sempre fico feliz quando as pessoas querem participar da ordem tem espaço para todo mundo sejam sempre entendam como disse a doutora Hertha entendam a OAB como a casa de vocês e se sintam em casa acho que as pessoas às vezes ficam um pouco intimidadas mas olha tanto a Hertha quanto o Wilson quanto o Carlos Eduardo Marinho lá de Biguaçu todos os presidentes querem tomar um café com vocês querem estar presentes querem fazer vocês felizes aqui nessa nossa nova fase de vida que nós vamos viver a partir de agora juntos nessa caminhada eu queria convidar agora o meu queridíssimo amigo e esse é de longa data Temes esse aí não é de curta data não esse é de longa data doutor Tiago Martinelli diretor da Escola Superior da Advocacia cadê você Tiago para passar uma mensagem educacional educação jurídica para seus seus novos colegas advogados cadê você Tiago Boa tarde Eduardo como está doutor Eduardo o doutor Eduardo que é meu amigo de longa data porque foi meu professor e muito do que do que tenho a ensinar nessa nessa vida acadêmica da jurídica devo ao doutor Eduardo se há alguém que vocês devem procurar para aprender direito a todo momento dentro da ordem esse alguém é o doutor Eduardo Melo e Souza com toda a certeza doutor Eduardo meus cumprimentos ali cumprimento em nome de para que toda a diretoria ao doutor Rafael na sua pessoa cumprimento a todos os colegas advogados já de longa data e os nossos colegas ingressantes não vou fazer aqui uma uma grande nominata de cumprimentos porque estamos aqui já todos cumprimentados faço faço os meus e do doutor Marcos nosso diretor da escola superior da advocacia os cumprimentos que já foram feitos pelo doutor Eduardo e pela doutora Hertha só não posso deixar de cumprimentar o doutor Jorge Mazera presidente da comissão direito previdenciário em nome de todos os presidentes de comissão que são guerreiros da nossa ordem e levam essa ordem adiante com com firmeza trabalhando aí nos diversos campos de atuação do direito bom mas falo aqui em nome então do doutor Marcos Vinícius Borges diretor da escola superior da advocacia e falo sobre a ESA a ESA que é por assim dizer o braço educacional da ordem dos advogados e cumpre essa missão de manter vivo o fogo da educação jurídica vocês acabaram de encerrar muitos de vocês acabaram de encerrar uma importante fase da construção do conhecimento jurídico no entanto todos vocês sabem que essa fase ou esse processo de construção de conhecimento ele para o advogado é eterno enquanto você for advogado você estará aprendendo a ser advogado e então a ESA estará com vocês em todo esse processo até que vocês decidam deixar de advogar a ESA estará com vocês oferecendo cursos de mais alta qualidade alguns que estão aqui do próprio professor Eduardo do professor Jorge Mazeira professor Ezair que vejo aqui também representando a OAB Prev são professores da ESA e tem oferecido o seu conhecimento ou tem emprestado emprestado o seu conhecimento para a atualização e o aprimoramento da advocacia dos advogados para fazer um balanço da ESA em 2020 a gente poderia pensar que a Escola Superior da Advocacia foi freada pela pandemia mas na verdade aconteceu o contrário em 2020 nós tivemos 236 cursos com um total de 118.099 inscritos cursos quase todos eles gratuitos então começamos com os cursos presenciais no início do ano nós começamos em geral final de janeiro início de fevereiro fomos interrompidos pela pandemia com os cursos presenciais em março mas tão logo os cursos foram interrompidos nós começamos com os projetos online e desde março estamos então com cursos quase todos os dias nos últimos tempos todos os dias sendo oferecidos de graça ser oferecidos para toda a advocacia catarinense nas mais diversas áreas do direito então essa é a missão da ESA a missão da ESA é trazer levar conhecimento a toda a advocacia catarinense e hoje não só hoje a ESA Santa Catarina ela tem projeção nacional a advocacia brasileira aproveita do conteúdo da ESA do conteúdo que nós produzimos aqui em Santa Catarina com professores do país inteiro então fica a minha mensagem para todos aqueles que estão ingressando na ordem para aqueles que estão iniciando a sua carreira da advocacia que tenham na ESA o seu parceiro diário de aprimoramento que vocês vejam na ESA uma oportunidade de crescer enquanto advogados de crescer enquanto profissionais e que também vejam na ESA um local confortável de aconselhamento nós e falo não só por mim falo por toda a diretoria da ESA por todos os colaboradores da ESA estaremos sempre prontos para recebê-los na nossa na nossa sede que fica aqui em Florianópolis na sede da UAB e ouvi-los a grande mensagem do doutor Marcos nessa gestão da Escola Superior de Advocacia é ouvir a advocacia aquilo que a advocacia precisa de conhecimento nas áreas que ela precisa de conhecimento a ESA vai atendê-los começamos com uma enquete no início dessa gestão onde ouvimos de forma bastante abrangente a opinião da advocacia catarinense sobre quais cursos que horário em quais momentos eles deveriam ser ofertados e continuaremos com esse projeto até o final da gestão e com certeza para além dela também então mais uma vez meus parabéns a todos aqueles que encerraram o ciclo da faculdade para todos aqueles que encerraram outros ciclos e iniciam o ciclo da advocacia neste momento e com isso devolvo a palavra ao doutor Eduardo Melo e Souza para o segmento da solenidade muito obrigado Tiago muito obrigado pelas palavras gentis na realidade hoje eu estou eu estou unipresente porque hoje o curso também de iniciação é comigo nós vamos ensinar a vocês Cristian como enriquecer em cinco anos e aí não precisar de mais nada fazer o patrimônio estou brincando nós vamos trabalhar muito é aquilo que eu te falei a advocacia é a arte de você permanecer em pé no final do dia se você já permaneceu em pé no final do dia você já está feliz senhores eu tenho a honra de dar a palavra deixa eu ver onde é que é está aqui doutor Pedro Cascais Neto vice-presidente da Caixa de Assistência dos Advogados para falar sobre o braço social da Ordem dos Advogados em nome da querida presidente doutora Cláudia Prudência por favor Pedro boa noite a todos excelentíssimo senhor doutor Eduardo de Melo e Souza secretário geral da Ordem dos Advogados do Brasil seccional de Santa Catarina que neste ato representa o presidente da nossa instituição doutor Rafael de Assis Horn em lhe cumprimentando cumprimento todas as autoridades já nominadas que considerando o curto espaço de tempo eu me reservo ao direito de não nominá-los mais uma vez a exceção da já muito cumprimentada doutora Herta que eu cumprimento em nome de todas as mulheres advogadas considerando que ontem foi o dia da mulher advogada então doutora Herta lhe cumprimentando cumprimento a todas as mulheres causídicas que só melhoram a nossa instituição senhores eu venho falar em nome da Caixa de Assistência dos Advogados que é a instituição co-irmã da Ordem dos Advogados e tem a função de assistir de proteger de cuidar da nossa advocacia a Caixa de Assistência é responsável pelos programas sociais pelos programas assistenciais pelos programas de saúde que são implementados a nossa classe nós somos os responsáveis pelo plano de saúde da advocacia nós fazemos campanhas de vacinação nós distribuímos milhares de consultas e exames gratuitos todos os anos aos advogados às advogadas nós mantemos clínicas odontológicas clínicas médicas nós temos centenas de convênios na área da saúde nós cuidamos do nosso bem mais precioso que é a saúde do advogado tanto física quanto mental e para isso nós temos o nosso programa pela saúde mental da advocacia em que nós disponibilizamos psicólogos e psiquiatras para ajudar os nossos colegas nós temos no campo da inovação e do desenvolvimento profissional um sistema jurídico muito interessante o ISEJUR que eu convido os senhores a conhecer gratuito para os advogados até 500 processos então muito interessante para o início de carreira nós temos escritórios compartilhados só este ano foram construídos 11 escritórios em nosso estado que servem para o auxílio do advogado com computadores sala de reunião equipamento de videoconferência secretária enfim todo o o amparo para que o advogado possa bem atender o seu cliente e realizar suas audiências para o ano que vem serão construídos mais 15 escritórios então finalizaremos o ano que vem com 27 unidades construídas e plenamente operantes e à disposição dos senhores completamente gratuito aliás a grande maioria dos serviços da CAASC são gratuitos nós temos ainda aproximadamente 2.200 empresas conveniadas a CAASC com descontos que chegam até 50% desde descontos em universidades descontos em lojas descontos em imposto de gasolina em farmácia enfim diversas possibilidades para que o advogado possa ter descontos pagar mais barato ter benefícios para fazer parte da nossa classe ainda senhores quero dizer a vocês que fora da pandemia desejando que ano que vem nós consigamos sair dessa situação tão difícil nós temos diversos programas esportivos também à disposição dos advogados grupos de corrida time de futebol na ERTA que aí é capitã de um time campeão de futebol em São José enfim diversos esportes à disposição dos colegas senhores quero dizer a vocês do desejo da caixa de assistência do desejo da nossa diretoria presidida por uma mulher ferrenha doutora Cláudia da Silva Prudêncio que hoje tenho a honra de representar o nosso desejo que vocês sejam muito felizes que vocês tenham muito sucesso que a carreira que vocês escolheram e ouso dizer a mais nobre das profissões porque é aquela que defende a vida o patrimônio a liberdade e a família das pessoas então o nosso desejo de muito sucesso a vocês sejam felizes na profissão contem sempre com a caixa de assistência dos advogados muito obrigado a todos uma boa noite um bom curso depois será capitaneado pelo grande barrister e professor doutor Eduardo Mello a quem devolvo a palavra obrigado Pedro muito gentil direto lá de Blumenau eu aqui direto da sala 2 da sala de reuniões 2 da OAB quero antes de declarar encerrado quero fazer aqui alguns cumprimentos que o protocolo não me permitiu aqui quero cumprimentar Suelena hoje está polivalente hein Suelena você está em todas doutora Suelena Pacheco dos Reis que é representante do Instituto Brasileiro de Direito Sistêmico hoje no nosso curso nós vamos conversar sobre alteridade e ninguém conversa mais sobre alteridade do que o direito sistêmico então explicar para vocês todas essas dimensões e diferentes possibilidades que o direito nos traz então quero cumprimentar aqui a Suelena e quero cumprimentar a todos e pedir desculpas se eventualmente eu esqueci alguém e antes de declarar encerrado dizer o seguinte quando nós fazemos esse rito o objetivo não é só marcar o ritual de passagem esse rito é uma projeção da enorme responsabilidade que é ser advogado é uma projeção da enorme responsabilidade que é pertencer aos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil nunca os advogados foram tão importantes num país onde a gente está tendo enormes dificuldades eu estava explicando agora há pouco nós somos seres gregários e isso tem minado a tolerância das pessoas essa falta de gregariedade tem aos poucos minado e isso tem gerado mais intolerância e não há campo onde o advogado seja mais necessário do que quando há intolerância quando há injustiça quando há um abuso de poder um abuso de prerrogativas então em nome do doutor Rafael Horn eu vou dar para vocês aqui três minutinhos de intervalo e depois eu entro para abrir o curso de iniciação à advocacia nós vamos falar de advocacia na veia nós vamos falar de início começo e fim o que fazer quais serão os nossos problemas que nós vamos enfrentar a partir de amanhã ok quinta-feira dia 17 de dezembro primeiro dia do resto da vida de vocês sejam muito bem-vindos eu volto em três minutos para começar o curso Pedro Herta Carlos Eduardo todo mundo sou Helena Jorge Mazera recebam Tiago Martinelli recebam o meu melhor beijo o meu melhor abraço Isita está lá Isita agora está mais clarinha estou vendo o rostinho dela que bom Isita que você está aqui um beijo grande para vocês eu volto agora em dois minutos ok um abraço grande para vocês abraço boa noite a todos boa noite a todos a todos a todos a todos a todos Obrigado.